Várias autoridades e representantes dos setores ligados ao turismo participaram da audiência pública que aconteceu no auditório Edroim Reverdito. A iniciativa foi do vereador Edil Albuquerque. Pela primeira vez, a população foi chamada para discutir a operacionalização do Aeroporto Internacional de Campo Grande. Entre os assuntos, a esteira de bagagem, o estacionamento e ainda o serviço de táxi. De acordo com o superintendente da Infraero, o local recebeu cerca de 13 milhões de reais para ampliação e reforma de vários pontos, o que deve ser inaugurado no começo de novembro. Mais duas esteiras de bagagem, hoje nós temos só uma, né? Que a gente procura com isso atender a demanda de um horário pico, que são 3, 4 voos e a gente pode dar uma segurança melhor para o passageiro e velocidade na retirada de suas bagagens. Faz parte desse projeto a ampliação da pista. Para isso, os voos noturnos foram cancelados desde o dia 1º de agosto, retornando agora no fim de outubro, situação que prejudicou o trabalho das agências de viagem. Esses passageiros tiveram que ser remanejados para durante o dia dos voos, então causando um aumento de passagem e tudo mais, mas essa obra não aconteceu, tendo esse atraso de um mês. Na tentativa de auxiliar o serviço de táxi e melhorar o transporte no local, a AGETRAN estuda a implantação de um ônibus, como já existe em grandes capitais do país. Não é uma linha só servindo hotéis, seria uma linha também que integrasse os terminais, como é no Rio e em São Paulo. Porque você tem que dar a condição da pessoa que chegou em Campo Grande de ir mais barato ao seu ponto de destino, né? De uma forma também confortável. A previsão é de que a linha entre em funcionamento a partir do mês de dezembro. Ainda assim, o aeroporto da capital continua entre os piores do Brasil. Muita coisa precisa mudar para melhorar o serviço. Para isso, o restaurante que funcionava aqui foi transferido para outro local. O espaço foi utilizado para ampliação da sala de desembarque, com a construção de duas novas esteiras. Mesmo assim, essas obras são emergenciais, já que, de acordo com a própria Infraero, para atender toda a demanda da capital, é necessário a construção de um novo aeroporto. Ele é muito estreito, na área de check-in, quer dizer, é uma concepção de aeroporto na época para um milhão de passageiros. Esse aeroporto já vai bater dois, dois milhões e pouco. Então ele se esgota muito rapidamente. Então temos que, sim, que executar, não é mais projeto, é um novo terminal que atenda essa nova demanda. No dia 3 de novembro, deve acontecer uma nova reunião com o governo estadual para a apresentação do projeto de obras. Esse convênio está renascendo, que existia um convênio no passado, que por alguns motivos ele não foi em frente. Então nós vamos sentar com o Estado no dia 3 para rediscutir isso aí e colocar aquilo que a gente imagina, um novo terminal.